E aí meus queridos, tudo bem com vocês? Aqui é o Patife, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo. E no vídeo de hoje, sim, estou aqui, bom, primeiro pra falar, pra quem não sabe que eu estou, só fui convidado para participar da Liga de Youtubers de FIFA, é insano, eu tô muito feliz de estar participando, realmente eu tava há um tempo já querendo produzir um conteúdo de FIFA pra vocês, eu acho que isso foi uma entrada muito bacana, então eu fiquei muito feliz com a oportunidade, eu só tenho como agradecer a toda a galera da Liga, né, que me convidou e que me ajudou em tudo que eu precisava. E no vídeo de hoje, queridos, eu vou mostrar pra vocês a minha escalação, né, o time que eu vou usar no campeonato que a gente vai jogar, então, na Liga de Youtubers, como que funcionou, tá? A gente teve um painel, acesso a um painel, cada um dos participantes teve uma verba de 300 mil reais, digamos assim, 300 mil moedas, né, então, cada um de nós teve 300 mil reais pra comprar jogadores, foi liberado jogadores até o Overall 86, tá? E não é o Overall 86 no Ultimate Team, é o Overall 86 no jogo, então, vocês vão ver que alguns jogadores que eu vou colocar aqui pra mostrar o elenco pra vocês vão ter o Overall 87, alguma coisa do tipo, mas no jogo mesmo vai ser só até o 86, tá? Mais uma coisa que eu vou mostrar aqui, é bom deixar claro, o entrosamento não conta, afinal de contas, não jogaremos no Ultimate Team, tá? A gente vai fazer por partida personalizada, então, ignorem as setinhas, a cor das setinhas, isso não vai importar, não, dessa vez, beleza? E aí, foi isso, a gente pegou 300 mil, e eu vou mostrar o elenco que eu trouxe pra vocês, tá? Inclusive, os reservas, e já vou explicar também, porque faltam alguns jogadores ainda, na verdade, faltam 4 jogadores que estão em leilão, mas eu acho que são mais pra completar o time mesmo, são alguns reservas até que de luxo, e esses eu não vou nem falar, mas pelo menos a base do time já tá montada, e eu vou explicar pra vocês a lógica que eu tive quando eu montei esse time, né? Então, eu não montei esse time assim do nada, eu abri uma live, o pessoal aqui entendeu, eu montei um esqueleto de time com jogadores que eu conhecia, com jogadores que eu já tô habituado a jogar, e eu sabia, por exemplo, o quanto que eu investi em cada jogador, né? Então, eu comecei dando lances baixos por essa estrutura básica de time que eu formei. Então, que goleiro eu queria, dupla de zagueiro, pelo menos um lateral, dois meios de campo, e uma dupla de ataque com algum cara que finalizasse muito bem, e com algum cara que fosse um pouco mais rápido, que eu consiga segurar um pouco mais a jogada, montar um pouco mais uma jogada, pra conseguir armar pra esse cara finalizar. Certo? Então, eu tive essa estrutura na cabeça de mais ou menos uns 8 jogadores bons que eu queria, eu sabia que eu ia focar neles, mas eu sabia que o leilão podia ser muito imprevisível, né? Então, eu não lembro exatamente por quanto foi, mas eu acho que o Dybala saiu por, tipo, mano, mais de 100 mil, tá ligado? Imagina, se a gente tem 300 mil todo mundo, alguém ofereceu mais de 100 mil num atacante, é sinal de que o cara gastou um terço da grana dele em um cara só, né? Então, mano, pauleira, né? Acho que, se não me engano, o último cara a dar um lance foi o Fifa Lise, então a gente já sabe que daqui a aí temos um cara que vai destruir o Dybala. Mas, enfim, então esse foi o pensamento, né? Eu queria fazer um time todo muito bem estruturado, eu não queria ter um time muito solto, né? Investir num jogador muito bom. E, como eu falei, é só até o overall 86. E no final da primeira fase, da fase de grupos, se você for lá no Twitter, você vai saber os grupos, mas eu posso garantir pra vocês que eu caí num grupo que eu tomei muito no cu. Mas, depois da fase de grupos, dependendo de que colocação você vai ficar, a gente ganha um bônus de dinheiro e a gente pode investir em novos jogadores, certo? Com o overall máximo aí, sem overall limite, né? Ou seja, aí vai ter que chegar no Ronaldo, Messi, enfim. Então aí é a hora que o bagulho realmente pega uma proporção muito grande e muito complicada. Vai depender do nosso desempenho aqui na primeira fase. Então, cada partida importa muito. Bom, expliquei tudo, tá tudo muito explicadinho. Você pode ter mais informações. Eu vou deixar um link pra que você saiba tudo sobre a Liga dos Youtubers de Fifa no topo da descrição, beleza? E se você quiser alguma coisa aí, entra, clica, conhece o canal de todo mundo que tá participando. Realmente vai ser bem divertida essa Liga. E aí eu consegui, então, montar o meu time. Eu vou explicando mais ou menos quanto que eu dei de lance em cada um. Eu consegui algumas excelentes contratações. Mas, antes de tudo, eu preciso ajeitar a formação, tá? Eu escolhi jogar na formação 4-2-2-2. Pelo menos montar o meu time na 4-2-2-2. Porque se eu quiser jogar na 4-1-2-1-2, eu tenho como. Mas o plano oficialmente é jogar na 4-2-2-2, que é a formação que eu me sinto mais à vontade pra jogar, tá? Então, aqui está a nossa escalação. A escalação do meu time. Bom, de goleiro, eu consegui pegar aí... Eu não vou colocar no titular e na reserva, tá? Eu vou só soltar aqui. Uma das contratações que eu consegui foi o goleiro Berkovic. Por que que... Não, Berkovic, perdão. Coloquei um R ali onde não tinha. Eu uso ele em um dos meus times do Ultimate Team. Ele é bem maneiro, ele cata bastante. E eu tive a ajuda dos meus amigos também pra escolher ele. E para o segundo goleiro, quer dizer, eu não sei quem vai ser titular ou não. Eu estou com o Ter Stegen que também está no meu time. Então, é um goleiro bem... São dois goleiros bem bacanas. Eu consegui comprar cada um deles. O Berkovic, se não me engano, ele... Ah, não, está ali. O passe dele foi por 13 mil e o Ter Stegen foi por 10 mil. Então, com 23 mil eu consegui montar o meu elenco de goleiros. Um goleiro titular, um goleiro zero. Que a gente nunca sabe o que vai acontecer na partida. Certo? De zagueiros, por enquanto, eu estou somente com dois. Eu já dei leilão e mais dois pra ficar de reserva. Foi muito difícil conseguir zagueiro. Porque, no final das contas, o pessoal... Nos zagueiros que eu conhecia e que eu estava jogando... O pessoal acabou investindo mais dinheiro. Então, acabou jogando o preço dos caras lá em cima. E eu estava com dois leilões travados. Meus dois jogadores mais caros. Eu não tinha resposta deles ainda. Então, eu não consegui investir nada muito melhor. Mas eu consegui o Benatia. E consegui também o Marquinhos. O Marquinhos, acho que foi até um pouco mais caro que o Benatia. O Marquinhos, ele saiu por 13 mil. Isso. E o Benatia saiu por 8 mil. Ou seja, com 20 mil, 21 mil, eu já consegui montar aqui... Pelo menos, a minha dupla titular de defensores. Eu tenho mais dois vindo aí por lances de 4 mil. Ainda não vou falar quem são. Porque não é certeza. Não fecharam ainda. Até hoje, meia-noite. Quando eu estou gravando esse vídeo, eles ainda não fecharam. Mas acho que eles já vão ter saído. Eu anuncio lá no Twitter. Beleza, meus queridos? Então, vamos para as laterais. Para a lateral direita, eu consegui pegar o Danilo. Deixa eu achar o Danilo por aqui. Esse Danilo aqui. E na lateral esquerda, eu peguei o Evra. Ainda estou em negociação com mais outros dois. Porque são dois um pouquinho mais concorridos que esses dois. Mas eu paguei muito bem. O Danilo foi um pouco mais caro. O Danilo foi 13 mil. Mas o Evra foi 4 mil só. 4 mil é o lance mínimo, né? Então, eu me dei bem. Pelo menos na contação do Evra foi bem baratinha. São dois laterais que eu já joguei. Que eu consigo confiar. Que eu entendo mais ou menos da movimentação. Que eu consigo jogar de maneira bem funcional com ambos. Tanto com o Danilo quanto com o Evra. Mas como eu falei, tem mais dois ainda. Que são as reservas que ainda não fecharam. Aí no meio de campo, malandro. Está cheio de jogador. E tem muito jogador. Foda, maluco. Eu estou feliz. Na minha formação, provavelmente aqui nesse canto. Eu não vou nem falar. Eu vou só colocar aqui. Esse foi. Esse que foi a contratação. Eu estou colocando as cartinhas, pessoal. Só para ficar bonito, tá? Esse que foi a contratação mais cara que eu consegui aí na Liga dos Youtubers. Que foi o Di Maria. Ele saiu por 65 mil. 65 mil. É mais de um quinto do meu orçamento. Fazendo as contas rápidas aqui. Então, vocês podem ver que realmente é um cara que eu acredito muito. E agora, esse foi por um pressão. Eu fiquei muito feliz de ter conseguido ele. Por esta bicharia que foi o Ribéry. O Ribéry eu consegui por 15 mil. E puta que animal. Eu consigo abrir. Jogar pelos dois cantos muito bem. Os dois entram muito bem. Finalizam muito bem. Eu acho que realmente eu consegui, de uma certa maneira, me dar bem nessas contratações. Tá? Outra contratação muito boa. Que o meu meio de canto está realmente bem maneiro. O plano, por enquanto, vai ser jogar com o Draxler. Aliás, vocês podem muito me dar sugestões. E você fala, não, Pati. Vai ser melhor colocar outros caras ali. Isso aqui. Então, o Draxler, sim. Eu também contratei ele. O Draxler veio por 25 mil. Bom jogador. Tenho ele no meu time também. Gosto também de jogar com ele. E eu também tenho... Oh, 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 oh. Pera aí. É você. O Fernandinho. O Fernandinho, ele foi um pouquinho mais caro. Foi 30 mil. Mas eu precisava de um bom volante aqui. Para tentar segurar um pouco mais o ataque dos caras. Eu ainda vou ter algumas alternativas bem interessantes aqui. Entre as alternativas, eu tenho ele, que foi uma puta de uma facada. Mas eu gosto muito. Que é o Wayne Rooney. Eu consegui colocar ele no meu time. Eu contratei o Wayne Rooney por 40 mil. Então, foi pesado, né? Eu estava na disputa com o Feulas. Eu esperei o Feulas. Porque o Feulas estava bem disposto a pegar ele, né? Então, o Feulas começou com um lance muito alto. Eu dei um lance, ele deu um lance, ele deu um lance, ele deu um lance muito alto. Aí eu falei, mano... Aí eu vi que ele estava online. Então, eu falei, porra... Aí eu peguei meu despertador. E eram 4 horas, né? Então, se 4 horas ninguém esperasse seu lance, já era. Eu coloquei o despertador para 3 horas e 50 minutos. Aí o Feulas foi negociando, foi contratando, foi gastando, não sei o que. Quando tocou o meu despertador, eu fui e fiz uma oferta. Cobriu o Feulas. Aí ele já achou que não valia mais a pena cobrir a oferta de 40 mil pelo Rooney. Certo? Eu só fui testar ali, ver se eu conseguia ver as outras ofertas, mas não consegui. Isso é só um resuminho, porque eu acabei não fazendo live. E, porra, é final de semana. Foi almoçar na minha mãe e tal. Então, ficou meio que subindo e descendo. Aí o despertador tocava e o vinho ajeitava o ledão. Foi meio porreria. Enfim. Então, o Wayne Rooney ficou na reserva. Falei Draxler. Ah, e eu também consegui. Essa votação também foi muito boa, porque eu achei que o preço dele valeu muito a pena. Eu gosto muito, eu joguei bastante com o Thiago. E não é o Thiago Silva, é o Thiago... Qual o Thiago que foi? É esse Thiago aqui, né? É esse Thiago aqui. Mas é porque é o de 84, né? Por isso que eu me confundi. Desculpem. Mas, foi o Thiago. Então, eu tenho bastante alternativa para o meio de campo. Inclusive, como eu falei, eu posso mudar a formação do meu time. Eu vou jogar na 4-1-2-1-2. É isso? É isso. Eu consigo jogar... Oi, boabor. Já estou terminando aqui. Já vou falar com você. Então, eu consigo jogar na 4-1-2-1-2. Isso mesmo. E vai funcionar muito bem, né? Porque eu vou ter o volante, vou ter... Enfim. Eu consigo realmente mexer na minha formação. Eu estou muito satisfeito com o meu meio de campo. Até porque o Runei... Porra, numa situação de emergência, eu consigo colocar ele no ataque. Eu consigo mexer bastante nessa formação. Eu acho que isso dá uma maleabilidade bem bacana. Ok? No ataque. O ataque eu ainda não estou muito satisfeito. Mas ficou legal. Até porque eu gosto... Eu conheço os dois. Eu sei jogar com os dois. Esse aqui vai... Algumas pessoas vão falar... Você está maluco? Mas eu peguei o Immobile. Eu gosto do Immobile. Estou acostumado a jogar com ele em alguns times. E eu consigo fazer bastante gol com ele, o que é um alívio. Eu precisava de um cara assim. Como eu falei para vocês, eu queria que um cara finalizasse. E queria um cara rápido. E o meu cara rápido foi o Gameiro, jovem. Sim, então eu coloquei o Gameiro aqui. O Gameiro é rápido. O Gameiro dá velocidade. O Gameiro é bom para arrancadas. E o Immobile, ele finaliza muito bem. Então eu achei que foi uma maneira bem estável de manter o meu time. Aqui estão os 14 contratados até o momento. Eu tenho oferta para atacante. Eu tenho oferta para lateral. Eu tenho oferta para zagueiro. Eu não tenho mais meio de campo. Provavelmente não vai entrar mais nenhum meio de campo. Porém, eu tenho mais esses três campos. Mais ofertas rodando aí no leilão. Para completar o meu time, afinal de contas, eu preciso de 18 jogadores. Como vocês podem ver, a gente tem 13. Então sim, eu tenho mais cinco ofertas rolando. Nada que vá mudar muito no time realmente. Mas como eu falei, eu tenho algumas opções para o meu time que deixam uma coisa bem interessante. Nem que eu preciso jogar com um atacante só. Enfim, eu acho que eu tenho uma variedade de jogo muito interessante com essa escalação que eu fiz. O pessoal, de maneira geral, falou bem das minhas contratações. Falaram que está bacana. Falaram que eu mandei bem. Então eu estou bem feliz. Porque eu entrei em um leilão com caras que são muito bons. E além de amigos, são ídolos no FIFA. E são caras que jogam para caralho. Então eu realmente precisava de um time bem montado e bem estruturado. Com jogadores que eu conheço do jogo. Para que eu pudesse ter um desempenho legal. Enfim, quero saber a opinião de vocês. Porque eu sei que tem um especialista aí nos comentários. Então eu me dei sugestões. Esse foi o time que eu consegui montar. Mais uma vez, repito. O overall era até 86. Eu coloquei cartinhas aqui, foda-se. Só para ficar bonito. Mas o overall era até 86. Tá? E então... Tem a primeira fase. São nove ou oito jogos. Acho que são oito jogos. São oito jogos, se não me engano. E aí depois a gente vem à classificação. Vai para a segunda fase. Cair no grupo do Ender, o Leere e do FIFA Live. Que vai ser um pouquinho complicado. Porque eu só espero não levar um belo de um sabugo. Mas cair com uma galera aí também. Porra, eu estou feliz. Eu estou feliz. Vai ser muito foda esse campeonato. Eu espero o apoio de vocês, meus queridos. E muito obrigado pelo apoio sempre. Pois é isso que acabou criando todas as oportunidades. E tornando todas essas chances muito possíveis de acontecer. Eu fico muito feliz. Enfim, muito obrigado a todos os participantes aí. Que me ajudaram. O pessoal não se indispôs um momento, sabe? Em me ajudar. Sabem que eu não sou... Não é minha especialidade o FIFA. E enfim. Então todos me ajudaram muito. O Afincão me deu uma força foda. O Feulão. O Draco. Pô, foi muito maneiro mesmo. E muito obrigado a vocês que me ajudaram na live de hoje. E também no Twitter. Beleza, meus queridos? Então é isso. Muito obrigado. Vamos que vamos. Manda sugestões de informação e jogadores. Ah, também preciso agradecer alguns inscritos. O Killer Shadows. O Killer Shadows. Porque do jeito dele até vai lembrar o Lima. Porra, a galera ajudou pra cacete. Eu fiquei muito feliz mesmo. Sem contar o pessoal da live. Então, pessoal. Muito, muito, muito obrigado. Tamo junto. Vamos com tudo nesse campeonato. Que o bagulho vai ser... Ah, o Lugero também. Salve pro Lugero aí que me ajudou muito. Queridos, é isso. Muito obrigado. Tamo junto. E é nóis. Todo mundo sabe que tem o que agradecer. Quem eu tenho que agradecer sabe que eu tenho que agradecer. Né, cacete? Então eu não preciso falar. Mas eu só espero que não esteja esquecido. Mas enfim. Então tá bom. É isso, meus amores. Tá aí o time. Manda sugestões. Um beijinho. Vamos com tudo. Pra mais esse título. Talvez. Não sei. É nóis. Tchau.